Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, hoje exatamente 2 de agosto de 2021, estamos nós nos momentos decisivos da obra há 2 mil anos, quantas emoções em nosso coração, hein gente? E olha, eu vou lhe contar, já está no finalzinho, está todo mundo ansioso aí no canal, nós também aqui estamos ansiosos, mas vamos lá, vamos iniciar fazendo a nossa prece, que eu vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de abertura, logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Mestre e amigo Jesus, é com grande júbilo que nos sentamos em torno da mesa para aprender as suas lições, que possamos, Senhor, vivenciar o que estamos aqui aprendendo, que cada personagem cuja história estamos aprendendo aqui, possa nos deixar o exemplo, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser seguido no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no convívio com nossos familiares, com nossos colegas no trabalho, que possamos assim aprender com esses exemplos, como amar e como sermos seres humanos melhores. Nos ilumina, Senhor, nos conduz pela estrada da verdade hoje e sempre, que assim seja. Querida irmã Aramita, no nosso estudo anterior, vimos Saúde de Horas que envenenou a mente do Plínio contra a gripa e sua esposa e disse que se ele quisesse ia pegar os dois em flagrante. O Plínio foi e encontrou a gripa e Flávia conversando e discutiu com a gripa, a gripa foi para o quarto dele, saíram do quarto da Flávia, foram para o quarto de a gripa e os dois discutiram e o agripa falou umas verdades para ele, falou toda a verdade, que amava a Flávia sim, desde o casamento deles ele foi para fora de Roma, passou 10 anos fora de Roma por conta desse amor e que ele tinha agora um amor fraternal por ela, que ela era uma mulher honrada e disse que ele esbanjou a fortuna e tudo mais. E o Plínio chama ele para lutar e ele disse que ele não ia lutar, que se o Plínio quisesse que o Plínio o matasse, que para ele era melhor, assim ele saía logo dessa vida, que para ele não tinha, vamos dizer assim, mais graça, mais cor. O Plínio ficou com raiva e foi embora. Só que no quarto do agripa, na penumbra, o Saúde de Horas estava escondido e deu uma apunhalada no agripa e fugiu. Enquanto isso, Flávia, nos seus aposentos, foi ver o que estava acontecendo. E quando ela chega na porta do quarto de agripa, ela escuta um som de respiração entrecortada e opressa. Ela fica com medo e vai chamar a Ana para ajudá-la a ver o que é. Não nos esquecendo que a Flávia está doente, sendo envenenada pela Aurélia. Então ela está fraca, não tem forças. E ela foi chamar a Ana e estamos nessa hora onde a Ana chega com ela às portas do quarto de agripa. Muito bem, querida. Muito obrigada. Que Jesus possa nos conduzir. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos lêntulos, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de agripa, em cuja porta de entrada também parou pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Disse a afetuosa serva. Senhora, estás abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular. Respondeu a senhora visivelmente emocionada. Agradecida, Ana. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Gente, só para a gente também entender aqui, porque ele usa o termo peristilo, que é como se fosse uma antessala, uma entrada ali para o quarto. Uma grande sala. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar quase estarrecida. No tapete, o cadáver de agripa severos, caído de borco, descansava numa poça de sangue que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé, para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao conserto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentúlia, que ele observava os mínimos gestos, ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, ao qual se lembrava da profunda desesperação do esposo momentos antes, Ana acalmou-a com essas palavras. Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências. Contudo, suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. É um anjo mesmo, né, gente? Silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públios, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Agripa, ferido? Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Respondeu Flávia entre lágrimas. Meu pai, ainda há pouco Plínio e Agripa tiveram séria discussão no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias. Porque ela está falando isso, ela está acusando quem? Plínio. E, como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente. Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E como estivesse na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse agora, na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares. Acrescentou como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Olha como ele já pensou muito mais rápido. A menina era só emoção. Mas o pai, o senador... Além disso, não me parece muito certa em tuas lembranças, porque Plínio se despediu de manhã, seguindo viagem para Macília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Respondeu Ana com humildade. Senhor, há alguns minutos, vi que o senhor Saúl se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações, e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Que bom! Alguém viu! Alguém viu! Vamos lá ver. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma. Ele sempre tinha... Sempre, 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 sempre. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluções. Porque Flávia sabe que o Saúl era apaixonado por ela. Você lembra disso? E ele foi uma pessoa o quê? Doce, amável? Não. Tentou agarrá-la mesmo. Inclusive, agarrou. Meu pai, meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Acudiu o senador com decisão. Filha, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto. Procurarei a tudo remediar. É muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre os más e o mal que não se corta pela raiz, com esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração para arrebentarem lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre agora providencial que seja mais urgente e necessário. retirando-se apressado com a ceva em demanda dos apartamentos do rapaz, notou que Flávia obedecia, sem discussão, às suas determinações recolhendo-se ao quarto. Porque ela queria contar agora que o Saúl foi para cima dela e falou tudo o que quis. Penetrando nos aposentos de Agripa, em companhia da velha ceva, Públos Lentos conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente, Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto, o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente, Ele vai usar a palavra aqui manis. Eu vou pedir para a nossa irmã ler o conceito. Entre os antigos romanos, as almas dos mortos, consideradas como divindades e invocadas sobre os túmulos. Ó manis de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma. Todavia, aquela prece morrera-lhe no íntimo. A voz tornara-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que é dilacerada e rebelde, sob a força dos prantos do coração. que ele morriam latentes, na soledade, ou seja, na solidão da sua imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo de serviço naquela casa. Públos lentos aos seus olhos era sempre o homem frio e impiedoso, em cujo peito pulsava um coração de ferro que não podia vibrar, senão, para as loucas vaidades mundanas. Olha a ideia que ela tinha do senador. Ela nunca viu ele chorar. Nem no dia da morte da Lívia. Chorou sozinho, mas na frente dela, não. Ele saiu de ninguém. Ele estava sozinho. Naquele instante, contudo, entre assustada e comovida, observava que também o senador tinha lágrimas para chorar. De seus olhos sempre altivos, caíam lágrimas ardentes que rolavam, silenciosas e tristes, sobre a cabeça inerte do rapaz, também considerado por ele um filho, como se nada mais lhe restasse, além do consolo supremo de abraçar carinhosamente os seus despojos, através do véu escuro de suas dúvidas angustiosas. Ana, profundamente tocada pela amargura daquela cena íntima, exclamou com humildade, desejosa de confortar a dor imensa daquele mal sem remédio. Senhor, tenhamos coragem e serenidade. Nas minhas orações obscuras, peço sempre ao profeta de Nazaré que vos ampare do céu, confortando-vos o coração sofredor e desalentado. O pensamento do senador vagava no labirinto das dúvidas tenebrosas. Comparando as observações da filha e as palavras de Ana, buscava descobrir no íntimo a intuição sobre a culpabilidade do delito, a qual, dos dois, Plínio ou Saul, deveria imputar a autoria do atentado nefando? Ele que decidira tantos processos difíceis na sua vida, Ele que era o senador e não perdia também oportunidade de participar dos esforços da manutenção da ordem pública romana, sentia agora a dor suprema de exercer a justiça em sua própria casa, na perspectiva da destruição de toda aventura dos seus filhos muito amados. Ouvindo, porém, as expressões consoladoras da ceva, recordou a figura extraordinária de Jesus Nazareno, cuja doutrina de piedade e misericórdia a tantos fortalecia para afrontar as situações mais ríspidas da vida ou para morrer heroicamente como sua própria mulher. Dirigindo-se, então, a criada com intimidade imprevista, em gesto comovedor de simplicidade generosa, qual a ceva jamais lhe observara em qualquer circunstância da vida doméstica, disse, Ana, sempre fui um homem enérgico em toda a vida, mas chega sempre um momento em que o nosso coração se sente acabrunhado diante da rudeza das lutas que o mundo nos oferece com as suas desilusões amargas e dolorosas. Se és tão somente uma serva, eu sei hoje apreciar-te, o coração, embora tardiamente. Uma lágrima espontânea embargava-lhe a voz, porém o velho Patrício continuava. Em toda a minha existência, tenho julgado uma imensidade de processos de várias naturezas, relativos à justiça do mundo, mas, de tempos a esta parte, parece-me que estou sendo julgado pela força incoercível de uma justiça suprema, cujos tribunais não se encontram na terra. Desde a morte de Lívia, sinto o coração modificado, a caminho de uma sensibilidade para mim até então desconhecida. A aproximação da velhice parece um prenúncio da morte de todos os nossos sonhos e esperanças. Diante deste cadáver, que certamente vai aumentar a sombra dos nossos segredos de família, sinto quão dolorosa é a tarefa de justificar os nossos entes amados. E, já que te referes ao mestre de Nazaré, cuja doutrina de paz e fraternidade há tantos tem ensinado a morrer com resignação e heroísmo supremos, pela vitória da cruz dos seus martírios terrestres, como procederia a ele num caso destes em que as mais tremendas dúvidas me pairam no coração quanto a culpabilidade de um filho muito amado? Respondeu Ana com humildade profundamente comovida ante aquela prova de consideração e afeto. Senhor, muitas vezes Jesus nos ensinou que jamais devemos julgar para não sermos também julgados. O senador se surpreendia ao receber de uma criatura tão simples e tão inculta aos seus olhos essa maravilhosa síntese da filosofia humana, repassando no espírito o seu doloroso pretérito. Aventou como se quisesse justificar-se a si mesmo dos erros profundos do seu passado de homem público. Mas os que não julgam perdoam e esquecem e se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça não podemos perdoar o mal que se nos atira no caminho. Interessante a pergunta, né? os que não julgam perdoam e esquecem e se mandam as leis da vida que sejamos agradecidos ao bem que se nos faça não podemos perdoar o mal que se nos atira no caminho. Ana, porém, não perdeu a oportunidade de consolidar o ensinamento evangélico acrescentando com doçura. Mesmo na minha terra a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente mas Jesus de Nazaré sem destruir a essência dos ensinos do tempo esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só mas setenta vezes sete vezes gente nós vamos parar aqui até pra gente comentar essa fala da Ana aqui nós estamos lidando com o perdão mesmo na minha terra a lei antiga mandava que se cobrasse olho por olho e dente por dente que nós estamos vendo aqui que é Moisés afirmando o código de Amurabi tá bom olho por olho e dente por dente ela diz mas Jesus de Nazaré sem destruir a essência dos ensinos do templo olha lá sem destruir a essência dos ensinos do templo esclareceu que os que mais erram no mundo são os mais infelizes agora há pouco nós estávamos gravando o estudo da obra Nosso Lar e nós estamos nos deparando no Nosso Lar com as câmaras de retificação e ali nós estamos percebendo a condição como ele diz assim despojos humanos ali espíritos que viveram na terra e que não realizaram o trabalho do amor e hoje sofrem e sofrem muito nas colônias nas câmaras por isso que ele diz mais erram no mundo são os mais infelizes e mais necessitados do nosso amparo espiritual recomendando na sua doutrina de amor e caridade não perdoássemos uma vez só mas setenta vezes sete vezes porque o que que o senador está aqui ele está justificando ele está dizendo o que eu vou exigir que o outro pague é vamos prender vamos fazer a justiça não é isso ele está buscando isso então em verdade esse perdoar é não retribua o mesmo mal não retribua por brulentos admirava-se de aprender aqueles generosos conceitos da sua criada dentro dos princípios do perdão irrestrito perdoar cenas do próximo capítulo meus amigos muitas emoções agradecemos então a Deus nosso Pai a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais esse momento de estudo e de aprendizado que Deus possa nos abençoar a todos que Deus Legenda Adriana Zanotto